O Internacional joga hoje às 7 horas da noite contra a equipe do São Luís de Juiz, lá em Juiz. Jogo que acontece pela segunda rodada do Campeonato Caúcho. No vídeo hoje eu quero te falar algumas novidades na escalação por parte do técnico Eduardo Cudê, que deve ter muitas novidades. Ele que falou na entrevista coletiva na vitória por 1x0 contra a Avenida, que já teria algumas novidades. Principalmente alguns jogadores que ganhariam espaço para ganhar um certo ritmo de jogo e para preservar outros jogadores também em função do gramado. No vídeo hoje eu quero te falar sobre essas novidades. Quero te falar sobre o que disse o empresário do Tyson sobre essa possibilidade de retorno ao Inter e sobre um lateral barra meia que está na mira do Inter para a sequência. O Inter que procura ainda um lateral esquerdo. Hoje só tem um René no plantel, já que o Tawalara segue treinando separado em Alvorada. Então só antes de começar esse vídeo com novas informações, para a vinheta. Bom dia colorados, começando aqui com novas informações sobre o Internacional. E só antes de começar com esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, se inscrever no canal e ativar aqui também os sininho de notificações, que é muito importante, tá bom? Começando aqui com as principais informações sobre o Internacional. O Inter que joga a rolo hoje, logo mais, contra a equipe do São Luís de Juiz. O técnico Eduardo Cudente, que deve mesclar bastante a equipe, deve ser aí uma equipe mista para esse jogo. E eu quero inclusive te falar, tem início de escalação. Quem disse que essa escalação ia ser mista, ia ter novos jogadores entrando hoje, foi o próprio Eduardo Cudente, em entrevista coletiva após a vitória contra a Avenida. Onde ele disse que nessas primeiras 5 ou 6 rodadas, muitos jogadores vão ganhar minutagem. Então a gente vai ter uma boa rodagem do elenco. A tendência de escalação, tá? Tem o Antônio e o Nouveau. Na lateral direita é o Hugo Malo, na vaga do Fabrício Bustos. A dupla de zaga com o Igor Gomes, ao lado do Vitão ou do Robert Renan. Isso porque o mercado segue suspenso e o João Dallacorte ainda está de férias. Ele que estava na copinha. E na lateral esquerda a gente deve ter ou o René ou o Carlos de Pena, tá? Jogando de maneira improvisada, eu não descartaria o Carlos de Pena atuando ali como lateral esquerdo. Meio de campo, tá? A gente deve ter a presença do Rômulo ou do Gabriel, ou a dupla Rômulo e Gabriel, juntamente com o Johan e Gabriel Barros, ou ainda a manutenção por parte do Wanderson. Na frente, Pedro Henrique e Luiz Adriano. Essa deve ser a tendência de escalação que o técnico Eduardo Cudente deve colocar a campo, tá bom? Outra situação que eu quero passar para vocês também, é saindo um pouco dessa pauta do jogo do Inter. O Inter que inclusive já está desde ontem à tarde em Juiz. Era uma viagem de 5 horas e meia que o Inter fez. É bem desgastante ali para alguns jogadores, dependendo. É muito mais do que, por exemplo, viajar de avião fretado. É uma viagem bem chata de ser feita. Mas o Inter que já está lá no hotel hospedado para esse jogo contra o San Luis, tá bom? Eu quero te falar agora sobre Tyson, tá? Que ontem começou muito a se especular, por exemplo, a volta do meio campista. Ainda mais com a frase que disse o presidente Alessandro Barcelos ontem na entrevista para o Bola nas Costas. Onde ele disse que o Tyson tem sempre as portas abertas do Inter. E nessa frase deu a entender que o presidente Alessandro Barcelos não descartaria uma volta do Tyson. Que tem contratos terminando na metade do ano com o PAOC da Grécia. Inclusive o Tyson que faz uma boa temporada no PAOC. Nessa temporada são 4 gols e 9 assistências. E um pouco menos de 20 jogos. Ele está participando muito lá da equipe do PAOC. Está jogando muito bem por lá. Está com o contrato terminando. Então é um jogador que poderia vir de maneira gratuita para o Internacional. Daqui a pouco se ainda aceitar receber menos. O Tyson na primeira passagem dele no Inter tinha um salário em torno de R$ 650 mil por mês no Inter. Teria aceitar reduzir esses investimentos. O Inter sim tem a possibilidade de fazer esse investimento. Muito por causa do próprio Eduardo Cudê. Que gosta do Tyson. O Cudê gosta do Tyson. Na primeira passagem dele pelo Inter em 2020. Ele ligou diversas vezes para o Tyson. Para ver se existia a possibilidade de viabilizar uma vinda naquele momento. Ainda naquela época ele ainda estava com um contrato com o Shakhtar Donetsk. E aí acabou não conseguindo uma liberação. Mas agora em um outro momento na equipe do PAOC. Depois de toda a busca que ele teve com o Mano Menezes. E com o próprio presidente Alessandro Bacelos. No qual ele já pediu desculpa duas vezes já de maneira pública. Existe a possibilidade. Mas não seria para agora. Ou para a semana que vem. Seria mais realmente para fevereiro. Para quando o contrato dele estivesse mais perto de terminar. Tá bom? Outra situação que eu quero te falar ainda. O Inter que nessa semana deve anunciar ainda a contratação do volante Thiago Maio do Flamengo. Mas o Inter que ainda busca mais uma posição. Que é uma carência hoje dentro do elenco do Inter. Que é um lateral esquerdo. Hoje o Inter só tem um lateral esquerdo no plantel. Que é o René. Já que o Tauan Lara está treinando em Alvorada. Está treinando separado. Ele que voltou com 4 quilos a mais depois das férias. Inclusive vazou uma foto de como está o estado físico do Tauan Lara. Que é deplorável e lamentável. Diga-se de passagem. Mas o Inter precisa procurar a situação de um outro lateral. O Inter precisa contratar um outro lateral. Porque só com o René para a temporada não vai ser o suficiente. Na temporada passada já não foi o suficiente. E nessa. Mesmo com reforços. Mesmo com certo incremento por parte da equipe. O Inter precisa de mais jogadores. Dito isso. O Inter olhou diversos nomes. Nessas últimas semanas a gente viu diversos nomes para laterais ser escutados. Desde Thiago que estava no Alburo. Desde o Eric do Alain dos Emirados Árabes Unidos. Desde por exemplo do Danilo Soares que está no Bochum da Alemanha. Diversos nomes foram falados para a lateral esquerda. Se fala por exemplo o nome do Alexandre da Juventus. Que esse seria o sonho do Inter. Mas se sabe que é um nome muito complicado nesse momento. Muito por causa. Não que ele vai renovar com a Juventus. Porque ele não vai renovar com a Juventus. Mas ainda por uma continuidade de sequência na Europa. O Alexandre só tem 32 anos. É um lateral esquerdo ainda muito novo. Então não faria sentido por exemplo regressar ao futebol brasileiro nesse momento. E para o Inter que não vai disputar por exemplo uma Libertadores nesse momento. Mas o Inter deu uma olhada num jogador que é polivalente. Que pode fazer a lateral esquerda. Mas também pode fazer o meio de campo. E aí ele poderia entrar em duas funções. Basicamente o Inter mataria dois coelhos com uma caixa chata só. Porque o Inter procura também um cara para jogar por exemplo no lugar do Wanderson. Para ser um jogador de reserva do Wanderson. E esse jogador joga tanto na função do Wanderson como no lateral esquerdo também. Que é o Lincoln. O Lincoln é um jogador que é cria das categorias de base do Grêmio. A família do Lincoln é colorada inclusive. É aqui inclusive do Rio Grande do Sul. Ele apesar de ser base do Grêmio. Ele tem essa família mais colorada. O sonho da família é ver ele jogando no Inter. Como propriamente disse o staff do jogador. O Lincoln que hoje está no Fernebate da Turquia. Jogou junto com o Ener Valencia inclusive. Ele que trouxe várias referências boas por parte do Valencia naquele momento. Ele é titular no Fernebate. Foi titular durante boa parte com Jorge Jesus. E foi lateral esquerdo. Ele é de origem e um meia. Ele é um meia armador de origem. Passou pelo Santa Clara de Portugal. Foi muito bem no Santa Clara. No Santa Clara ele é vendido. É para a equipe do Fenerbahçe. Onde ele está até hoje. Mas ele joga também como lateral esquerdo. Eu conversei com o empresário jogador que é o Lucas Mineiro. E ele me confirmou que sim. O Inter realizou uma sondagem nesse jogador. E não só o Inter. Outros clubes do futebol brasileiro. Também procuraram a situação do Lincoln. É um jogador que nesse momento o Inter está vendo que existe muita dificuldade para achar um lateral esquerdo. A gente está falando de jogadores que nem chegariam para ser uma unanimidade. Jogadores que não chegariam por exemplo para atirar a função do René. A gente está falando de um caso do Eric. Por exemplo um caso de outros jogadores que não tirariam por exemplo hoje o René. Mas é uma dificuldade que o Inter enfrenta. Tirando o nome do Alexandre o Inter não vê hoje nenhum mercado que é plausível. O Lincoln ainda tem contrato até 2026 com a equipe do Fenerbahçe. E para mim realmente só por meio de uma compra. Ou se o Fenerbahçe por exemplo aceitasse o empréstimo. Então esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Volto logo mais com as informações. Valeu. Falou e fui.